Iremos para o desafio de hoje, bispo. Atenção, tá pronto? Vamos lá, sempre pronto, meu amigo. Vamos lá. A sua esquerda tem um transformador de energia, veja, lá no poste, veja. Deus o livre se quer. Calma, eu nem falei o que era. Tenha calma, eu nem falei. Veja que tem um fio atravessando do poste para outro, não é? É a tirolesa elétrica. Você vai atravessar agarrado nela. Deus o livre, não dá não, Siqueira, não dá não. Ah, Cici, deixa eu te contar um negócio. Hoje, o Zé Ressac estava mangando de mim e do Mauro Moraes e disse até para o Mauro Moraes, Étono quer fazer, não, os desafios, né, tirando onda com a gente. Eu acho que ele quer representar a gente aí em qualquer desafio aí que você também propor aí a ele, né? Ele gosta de mangá das pessoas, viu, Cici? Vem cá. Vem cá. Bebo safado. Isso é coisa que você diga com seus colegas, bebo safado. Hein? Não lembro quando eu falei isso para ele, não. Ele tá mentindo. Ele tá mentindo? Tá mentindo, é ele. Diga olhando na cara dele, cara a cara, vá, diga aí. Você é o mentiroso, bispo. Mauro, deixa o link aí, Mauro. Vem cá. Vem cá, Mauro. Deixa o link aí. Porque o Zé Ressaca tá dizendo que a gente tá mentindo. Tá mentindo? Tá mentindo. Diga na cara dele. Tá mentindo. Olha, olha o diabo me levantando aí. Zé Ressaca tá dizendo que a gente tá mentindo para o Siqueira que ele não tava mangando da gente, não. Eu tô mentindo, Zé? Ah, não. Tá na cara desse cara. Tá falando aí, Zé. Cuidado, a gente vai te pegar aí. É mentira, é mentira. Dá um sorriso, dá um sorriso aí pra gente. Dá um sorriso. É vim, é vim cá. Vai. Mauro, pra te ver aqui. Pra te encarar a câmera aí e sorrir pra ela costura. Vai. Aquele sorriso sexy, vai. Vai, vai. Ah, 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 ah. Vai, pode. Não, rapaz. Sorriso aberto, sorriso aberto. Ô, ô, ô. Bispo, bispo. Tá vendo esse cano de ferro aí atrás? Tô aqui. Dá pra fazer, dá pra fazer um polidense. Dá aqui, é pra lá de esquerda. É lá direito que você tá, né? É, é lá direito. Tá vendo aqui atrás? Faz um polidense pra nós aí, vai. Faz um polidense. Aí, pra provar que a gente tá errado. Vamos lá. Coloca no ombro aí, Mauro. Vamos lá. Aqui é o bispo Rodrigues. Ele aceita qualquer desafio. Esse é dos meus. Esse é dos meus. Atenção. Vamos lá. Bispo Rodrigues. Quem diria? Um bispo fazendo polidense, hein? Vamos lá. Olha. Sobe no cano. Deixa eu fazer graça. Não dá, não. O pé tá lascado daquele dia lá. Pedense, hein, se... Vá, suba. 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 Suba mais um pouquinho. Vá. Deixa a minha deusa. O pé tá lascado. Deixa a minha deusa. Fora disso. Não provoca, madrinha. Não, ó. Madrinha, não. Madrinha é um caceta. Bom, vai arregar, né? Vai arregar. Não dá-se-se de verdade. O pé tá lascado. É pra subir com as mãos, né? Com os pés, hein? Vai, deixa eu ver aqui. Vá. Solta o microfone. Isso. Tenta. Só põe música quando ele estiver lá no alto. Ele vai tirar a roupa mesmo, né? Isso. Põe o terno aí. Bispo Rodrigues. Será que vai dar certo? Há um choque. Vai. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Se envergar o cano. Olha aí. Vamos lá. Tem que tocar na lâmpada. Tem que tocar na lâmpada. Vai. Deixa de frescura. Bora, deixa de frescura. Vamos lá, vamos lá. A senhorinha tá de peso. Não passou aí. Vai, deixa de frescura. Será? Dona Vânia não passa o... Será? Segura essa música para o YouTube não detonar nós. Vai arregar. Bispo, vai arregar. Vai arregar. Chamei ajuda, ajuda dos universitários aqui. Rapaz. Isso é... Fala, ajuda. É, como é que chama infantil? Como é que é? Ué, ué. Ué. Rapaz. Segura esse menino. Segura o menino, pelo amor de Jesus. Tá. Tá bom, desça. Desça, menino. Desça, filho da peste. Desça. 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 Meu Jesus. Desça, menino. Rapaz. Aê. Um abraço para o Siqueira lá. O quê? Siqueira. 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 Tamo junto. Tamo junto. Tá bom, meu filho. Qual é o teu nome? Santiago. Como? Santiago. 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 Quantos anos, Santiago? Quantos anos? Quantos anos? Não é Santiago, não, Siqueira. É Santiago. Santiago. Quantos anos, Santiago? Quantos anos ele tem? Quantos anos, Santiago? Nove. Nove anos, Santiago. Vou pra dez. Como? Vou pra dez. Tu vai fazer dez quando? Em dezembro. Em dezembro? Sou de dezembro também, cara. Aí. Aí. Ô, bispo, desça sem reza ao menino. Santiago tá junto com os amigos dele. Certo. Desça sem reza ao menino, já que ele quebrou o galho, né? Como? Ó, o fone deu problema. Ué, 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 dê cem reais ao menino, já que ele ajudou você. É verdade, merecido. Não entendi. Tá tão mal doido, rapaz. Ué, o fone perdeu o sinal, o satélite. Ué, é no must, é no must. Ué, ué. Rapaz, o menino é o grum. Hum, ligeirinho demais. Ué, ué. Ué, o moleque é desenrolado. Pague um lanche pelo menos pro garoto. Dez continho, dez continho. Vamos pagar, ué. Santiago, vem a caráter. Santiago, vai, eu quero ver o dinheiro, eu quero ver o dinheiro. Tá, eu quero ver o dinheiro do bispo. Santiago. Cadê? Dois reais. Quanto? Tava bem doado, Santiago. Mostra o dinheiro, mostra o dinheiro. Quanto é que você vai dar? Dois contas, ué. Quanto é que você vai dar, bispo? Aqui, ó, Santiago. Bispo, quanto é que você vai dar? Siqueira mandou pra mim aqui, ó. Cinco reais pra ti. Aê, bó. É o focão. Pega aqui, ó. Cinco conto. O menino arriscou a vida. Cinco reais dá, Siqueira. Cinco conto. Não, tá aqui, ó. Ei, isso é uma amaldiçoada. Tem uma padrinha bem aqui perto, aqui. Cinco mirré. Ei, chama o menino, dê mais cinco, vá. Dê mais cinco, menino, vá. Dê mais cinco. Dê mais cinco, vá. Eu não tenho mais, eu não tenho mais. Tem aí, Mauro? Pede do Mauro. Tem não, Mauro? Eu tenho sim, Mauro. O Mauro tem, o Mauro tem. O Mauro tem, vá. O Mauro tem. O Mauro tem. O Mauro tem. O Mauro tem, tu tem, Mauro. Cinco conto. É, Mauro, cinco reais, pô. O que é cinco conto? Me diga mesmo. Olha, não paga o vale-transporte dele. E o bilionário de dois, não foi de cinco, não. Ei. E Mauro tá juntando dinheiro. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro de Mauro? Só tem esse meu, Siqueira. Só tem... Eu fiquei com vergonha, eu fiquei com vergonha agora. Mauro tá juntando dinheiro pra comprar a chave. É, eu tô com vergonha. Nossa, senhor. Um abraço. Tchau. E esse foi mais um Desafio da Obispo. É, Desafio Bispo. Toda semana uma novidade, né? Um dia ali na série. Olá, humanos. Quer ficar por dentro das notícias e de conteúdos exclusivos que a TV Crítica produz? É aqui na TV Crítica no YouTube. Yes! Sim, 24 horas do ar. Ao seu inteiro dispor. Vamos lá?